No caminho de um novo Rio Grande. Este é o tema da segunda edição do Fórum dos Grandes Debates que acontece no Teatro Dante Barone. O encontro que faz parte das comemorações dos 180 anos do Parlamento Gaúcho reúne deputados, empresários e acadêmicos. O fórum que neste momento compomos é mais um esforço da Assembleia Legislativa no sentido de chamar a si a corresponsabilidade pelas questões fundamentais dos gaúchos. O governador José Ivo Sartori, que participou da abertura oficial do fórum, destacou a importância do debate. Tenho certeza que vai contribuir para elevar ainda mais essa dignidade que o Rio Grande sempre construiu no sentido de viabilizar mudanças e transformações e de enfrentar os grandes desafios e procurar um novo caminho, inclusive, para as grandes vocações locais e econômicas. E eu tenho certeza que vai produzir bons resultados.